Quero ficar com vocês aqui, esses 60, 90, 120, vai com amor, ajudar o nosso Goiás, nossa Goiânia, com vários projetos, eu tenho para entregar terça-feira, vou assinar 200 requerimento, 62 projetos de lei, que vão ajudar nosso Estado, e eu precisar de vocês, que eu quero deixar a minha marca, e depois vou pensar e continuar gravando meus vídeos, que eu tenho mais de 70 mil seguidores.